Segundo o governo do Canadá, as taxas de obesidade entre crianças e jovens do país quase triplicaram nos últimos 30 anos. Crianças e jovens que são obesos, segundo o Ministério da Saúde, têm mais risco de desenvolver uma série de problemas. E os problemas relacionados ao peso na infância provavelmente persistirão até a idade adulta. Por exemplo, as crianças obesas têm uma grande chance de permanecerem obesas como adultos. O Ministério da Saúde do Canadá sugere que crianças e adolescentes devem participar em pelo menos 60 minutos de atividade física por dia. Isso pode incluir andar para escola, praticar esportes ou andar de bicicleta. Especialistas pedem para adicionar atividade física à sua rotina diária. Limitar a quantidade de tempo que os filhos gastam em atividades sedentárias como assistir televisão, jogar videogames e navegar na internet também é importante. A alimentação saudável também é uma arma importante na luta contra a obesidade. De acordo com dados do mais recente estudo feito pelo Canadian Community Health, as crianças consomem 33 colheres de chá de açúcar por dia, muito acima da recomendação feita pela Organização Mundial da Saúde. Pesquisadores dizem que os açúcares devem representar até 5% das calorias diárias de uma pessoa, mas não mais de 10%. A nutricionista Melissa Pansini vê muito exagero na ingestão do açúcar. O açúcar é prejudicial porque, na realidade, a gente não precisa de açúcar na nossa dieta. O açúcar que a gente precisa é o açúcar natural das frutas, por exemplo. A gente não precisa de açúcar artificial. Esses produtos que contêm muito açúcar, o problema é que eles vão ser ricos em calorias e pobres em nutrientes. Outro problema do açúcar é que ele vicia muito. Então, se a criança começa a se acostumar com produtos que contêm muito açúcar, eles vão querer cada vez mais e mais consumir alimentos mais ricos em açúcar. E esses alimentos, como eu disse, pobres em nutrientes. Outro problema é que se a criança habitua com o sabor muito doce desses alimentos, quando você tentar dar para ela uma fruta, por exemplo, ela não vai achar essa fruta doce, porque ela já está acostumada ao paladar, já está muito aguçado para o açúcar. Então, esse é outro problema. Ela não vai querer comer fruta, que seria o açúcar natural que a gente precisa, e ela vai optar sempre para coisas mais e mais doces, prejudiciando muito a saúde, principalmente causando diabetes e problemas metabólicos no futuro. A gente tem que acostumar com fruta. Para aquela criança, a fruta vai ser um alimento doce. Então, ela vai acostumar com aquele sabor, para ela, aquele doce da fruta já vai ser suficiente. Então, o principal deve ser evitar o açúcar.